Oi galerinha, vou gravar o vídeo com papel, papel xilênico. O desafio do papel higiênico galerinha. E você vai fazer o desafio com quem Bela? Com o pai de mamãe de surda. O desafio é o seguinte. E Bela é meu irmão. Certo. O desafio é o seguinte, aqui tem um copo com água bem cheio e tem um papel higiênico. E ela vai enrolando, no caso é uma vez de cada. E onde o papel higiênico torar, ele vai ter que comer. Então a gente tem aqui o ketchup, danoninho, um refrigerante, limão, ameixa, maionese, azeitona e por último salgadinho Doritos. Eu faço Doritos. Ah, só vai comer se chegar no final. Pronto galerinha, agora a gente vai fazer pedra, papel e tesoura para saber quem vai começar. Então já vai deixando bastante like, se inscreve no canal, compartilha e ativa o sininho. Que é para não perder mais vídeo. Então a gente vai estipular uma média de like. Quantos likes, Vinícius? Cinquenta. Cinquenta likes, galerinha. A gente vai fazer o desafio do papel higiênico parte dois. Parte dois. Não é? E aí a gente chama mais pessoas para participar. Papel de novo. Belinha ganhou. Belinha cortou papel. Não. Não sei. Papel de novo. Papel de novo. Olha, Belinha ganhou. Belinha ganhou. Olha, minha gente. Pega, papi, tesoura. Pega, papi, tesoura. O filho todinho vai ser para dar papel e tesoura. Ah, ganhei. Dois um, dois um. Pronto, agora é para desempatar. Ele está dando dois um, né? Dois dois. Pronto. Pronto, Vinícius ganhou. Pronto. Como você ganhou? Você que escolhe. Você começa ou Bela começa? Eu vou ver, Vinícius. Eu escolho, eu escolho. Ou eu escolho, Clara. Tu começa? É tu, Vinícius. Pronto. Vai, agora Vinícius. Eita, Bela. Quero ver onde vai torar. E Belinha está torcendo. Sai. Está torcendo para torar onde, Bela? Não dá não nenhum. Não dá não nenhum. Bela, galerinha, torou no Danoninho. Só que não deu para ver, porque Bela ficou na frente. Pronto, mas valeu. Valeu. Pega uma colherinha para comer o Danoninho. Pronto, agora é a Verde e Bela. E vai rolando. Vai, assim mesmo. Vai rolando. Vai, para onde vai parar. Está te comendo? Devagarzinho. Vai, Bela. Vai, Bela. Vai, Bela. Vai, Bela. Parou no meio. Espera aí. Filma para onde? Diga aí, galerinha. Não veio. Então ela vai experimentar os dois. Não. Vem, Bela, aqui. Vem, bota um pouquinho de caixa. Vem. Parou nos dois. Parou mais no Danoninho. Não, mas está no meio da Danoninho. Acho que ele parou aqui. Não guarda nada. Não, não. Pronto. Ela tem que provar os dois. Ah, tem que ser, Bela. Vem. Abre aqui o ketchup e bota um pouquinho na boca dela, Vinícius. Tu gosta que saia de ketchup. Vai. Tem que experimentar. Vai. Vai, menina. Vai. E aí? Valeu. E agora o Danoninho. Uma colher... Uma colher do Danoninho. Tô vendo que ninguém vai tomar o refrigerante, comer o salgadinho, a ameixa. Só vai ficar no Danoninho no ketchup nessas duas primeiras aqui, viu, galerinha? Dá. Vai pegar a colher, Bela? Cadê, Bela? Vem cá. Eu tenho que mostrar. Eu tô comendo. Eu vou limpando aqui, olha. De repente... Vai. Vai. Hum... Que delícia. Que delícia. Tira gosto do ketchup, né? É bom ou ruim, Bela? É ketchup. Ketchup é bom na batatinha, no hambúrguer, né, Bela? Mas puro não é muito bom não, né, Bela? É, como eu não recomendo, Bela. Galerinha. Tudinho, galerinha. E, Belinha, do jeito que não gosta de comer, se desafio, ela tá adorando. Agora eu vou chegar... Agora é a vez de Doritos. Vamos ver. Vamos lá. Vamos ver, galera. Doritos, Doritos, Doritos. Agora é Vinícius. E aí, Bela? Tá torcendo pra ele ganhar ou perder? Perder. Vai perder, vai perder. Tá torcendo pra ele ganhar ou perder? Vai perder. Ó, pressão. Ah, já ganhei pelo nada. Fica ali do lado do irmão. Pra dar sorte. A filha, a filha. A filha não deu a filha. Não. A ideia da filha foi sua. Limão, limão. Pra marcar. Tá no limão. Tá no limão. Tá no limão. Ficou no meio. Ficou no meio. Vai experimentar. Deixa eu ver o que é que ele vai experimentar. O limão e a ameixa. Ameixa. Vai comer os dois. Vai comer os dois. Vai, Viní. Espreme um pouquinho de limão na boca. A ideia da filha foi sua. Pará. Espreme o limão na boca do irmão. Espreme forte. Pra cair de fora. Vai, espreme aí, Viní. Vai, eu vou espreme, senhora. Vai dizer que eu não tô espreme aí um pouco. Peraí. E agora, coloca uma ameixinha. Coloca uma ameixa. Não, isso aqui é como tu ganhar. Coloca uma ameixa na boca do irmão. Essa ameixa tem caroço ou tem caroço? Essa é em caroço. Eu acredito que é sem caroço. Coloca tudo na boca, meu amor. E aí, pronto. Agora é a vez de Bela. Pronto, agora é a vez de Bela. Lembrando, galerinha, que são três rodadas, viu? Vinícius já foi duas. E Bela um, essa é a segunda dela. Vai. Vai, Bela. Vai, tu consegue. Tu consegue. Vai, vai num Guaraná, num refrigerante. Tá, 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 tá. Dá torcida pra Bela. Uhul! Vai, Bela. Tu tá desenrolando, tá puxando. Puxa, mãe. Enrola, vai enrolando. Vai. Vai enrolando, sim. Vai enrolando. Sim, meu amor. Vai, puxa. Devagar, senhora. Vai. Vai. Vai, Bela. Vai. Puxa, que lindo. Vai, puxa. Puxa. Vai enrolando. Ajuda ela ali, Vinícius. Mostra ela enrolando, como é. Não, Bela não. Eu vou estar puxando a minha mocinha. Pode ajudar. Vai puxando. E vai puxando a mocinha andando pra trás. Aí vai ficar ruim, não. Porque ela vai ficar muito longe. Vai. Puxa. Vai. Vai, meu amor. Vai, meu Deus. Eu tô ficando afetinho. Ui, ui. O outro endoidando. Vai. Já passou. Tá dando um ninho de novo. Vai, vai, vai. Tá dando um ninho quietinho. Tá no meio da unha. Vai. Vai, Bela. Devagarzinho, devagarzinho. Bem devagarzinho. Vai. É devagar. 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 Devagarinho. Vai, devagarinho. Vai. Pronto. Pode. O irmão vai ajudar ela. Ei, irmão. Agora é pra ajudar direitinho, viu? Não é pra ajudar pra atorar, não. Opa. 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 Agora é que eu tô sozinha, que já passou dos dois. Ajudei. Não vou tomar, não. É, agora é com ela. Vai. Puxa. Vai. 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 Cada dela. Vai, Bela. Cada menos não ajuda. Não. Vai. Ele já ajudou. Já saiu. Agora é sua vez. Vai. Tá no limão, viu? Tá no limão. Vai, mãe. Vai, Bela. Vai, Bela. Vai, Bela. Esse aí tá fundo. Esse aí tá... Uhul. Passa. Vai, Bela. Vai, Bela. Vai, Bela. Vai, Bichana. Vai. Vai. Vai chegar no Doritos. Uhul. Puxa mais um pouquinho. Puxa mais um pouquinho. Tá bom, maninha ainda. Puxa mais um pouquinho. Puxa mais um pouquinho. Puxa mais um pouquinho. Uhul. Ganhou. Ganhou. Olha a cara do irmão. Ganhou. Belinha vai comer o quê? Por que eu fui ajudar? Pronto. Vai, Bela. Come. Vai, Bela. Ai, não me diga comigo, filho. Não. Eu vou comer o Doritos. Bora pra última rodada. Vai, Bela. Come aqui. Vem cá pra amanhã filmar tu. Comendo. Bela. Por enquanto, Bela tá ganhando, viu? Porque ela chegou até o último. Coim, 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 coim. Até o último. Último o quê, minha gente? Jesus. Último. A última parte. A última parte. Agora, daqui a pouco, o Vinícius, Beladinha. Enquanto isso, Bela comendo o Saladinho. Chegou um pouquinho de Saladinho aqui. Foi. Cuidado pra não se engajar. Pronto. Aqui não tem nem outra coisinha. O Saladinho é assim. Bela, tu é fera. Chega batendo. Uhul. Ganhou. Ganhou. Pronto, galerinha. Agora é a terceira e última rodada. Como Belinha ganhou o último. Colocamos aqui uma notinha de 10 reais. Pra quem conseguir. Eu vou conseguir agora. Pronto. Agora é Vinícius. Vamos lá. Vai, Vinícius. Vai, Vinícius. Vai, Vinícius. Vai, Vinícius aqui, né? Enquanto isso, Bela comendo o Saladinho que ela ganhou. Foi o prêmio, não foi, mãe? Já passou do ketchup e tá no Danoninho. Vamos lá. Vai, Vinícius. Vai, Vinícius. Vai, Vinícius. Vai, Vinícius. Vai, Vinícius, Bela. Eu acho que ele já pegou o truque, viu? Quanto mais rápido... Vai, Vinícius. Já acabei, Galerinha. Acabou tudinho, Galerinha. Eu tô vendo que tá muito fácil, viu? Trocou o papel higiênico, foi, botou o mais forte. Eu botei um bem fininho. Eu tô vendo que esse desafio tá muito fácil, viu? Ganhou a nota de 10 reais. Tá vendo tu, Bela? Tá vendo tu? E eu sou fera. Cadê a notinha? Mostra aí pra galerinha. A notinha de descontos de ré. Pra terminar, como Bela ganhou Doritos e Vinícius ganhou a notinha de 10 reais, a gente colocou esse bolinho e esses tubinhos aqui de brigadeiro. Que vai ser de Bela se ela chegar até o final. Vamos lá. Ai, já tá na batida! Vai! 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 Tá, tá, tá... Quém, 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 quém... E torou no ketchup de novo! De novo! Ketchup de novo, galerinha! Abre aqui! Abre! Eita! Abre aqui, irmão! Torou no ketchup! Torou no ketchup! Quer ajuda? Quero! Ajuda aqui! Pra abrir o ketchup! E chegou o convidado! Papai! Meu pai! Meu pai! Porque ele dá dor de cabeça! Porque ele não dormiu! Toma! Vai! O ketchup! Ah, comeu ketchup! Ah, vou acabar amanhã ver o que tá comendo? Espremei ali, Vinícius, que não apareceu não! Espremei! Venha! Deu, mãe! Tá trolando, tá trolando! Um pouquinho, um pouquinho! Ah! Ah! Ai, logo! Se tu tomar, dou outra chance! Vai! Pronto, galerinha! O vídeo de hoje foi esse! Bem divertido! Do desafio do papel higiênico! Se vocês querem o desafio do papel higiênico, parte 2! De novo! Deixa bastante like! A meta de 50 likes! De novo! Dá só, galerinha! Não! Deixa, galerinha! Até a parte do vídeo! Pronto! Depois a gente vai fazer o desafio enrolando o Vinícius enrolando ela e ela enrolando o Vinícius pra ver quem consegue enrolar! Tchau, galerinha! Até o próximo vídeo! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha! Obrigado.